É isso aí galera, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do delineamento experimental e da análise estatística dos dados para se obter resultados realmente confiáveis pela pesquisa científica, tá ok? Na pesquisa experimental, frequentemente nós utilizamos os tratamentos que são aplicados ao experimento para verificar os seus efeitos nos resultados. Esses efeitos precisam ser isolados do efeito daquilo que atua nos resultados e que não são derivados do tratamento. Por isso, o delineamento experimental é uma coisa extremamente importante, a distribuição do erro, o número e distribuição das amostras, mas essa parte mais estatística e mais delineamento experimental nós vamos dizer em um outro vídeo. Nesse aqui o que eu quero mostrar para vocês é a importância de se analisar esses resultados ao final para identificar qual parte dos seus resultados foi influenciada pelo tratamento que você estabeleceu e qual parte foi influenciada por fatores não decorrentes do tratamento, tá ok? Vamos pegar como exemplo a nossa sala de germinação. Veja, entrando por esta porta, nós temos toda a sala fechada, isolada, sem janelas e apenas com o controle da temperatura. Então, teoricamente, toda esta sala está a 25 graus. Dentro da sala, nós ainda temos câmaras de germinadores, câmaras que isolam algum material e que dão o controle melhor ainda das condições do experimento. Não vem ao caso aqui qual é o experimento, mas o que eu quero mostrar para vocês é que dentro desta câmera nós temos lá a colocação de uma bandeja de água para que isso fique sempre com 100% de umidade relativa. E essa câmara é fechada. E aqui nós temos vários rolos de germinação compondo vários tratamentos daquilo que eu estou testando. Então, nesse caso, teoricamente, a condição aqui tem controle quase total do ambiente, mas veja por exemplo aqui. A condição de luz da frente e do fundo, onde se nota um maior escurecimento lá do fundo. A própria evaporação da água dessa bandeja, que ela vai provavelmente de baixo para cima e que não necessariamente será distribuída regularmente aqui. E a própria colocação dos rolos, porque aqui eu tenho rolos que estão ao lado de um espaço vazio, enquanto que aqui eu tenho rolos alinhados sem nenhum espaço entre eles. Todas essas condições podem, de alguma forma, interferir no experimento. Então, os tratamentos que eu estou analisando aqui também estão sobre a influência das variações, da somatória das variações de condições do ambiente. Algumas eu estou vendo, como por exemplo, a questão da luz, da umidade, da proximidade entre rolos. Mas tem várias outras coisas que podem estar acontecendo aqui e que eu não estou nem percebendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo numa condição dessa, em que eu tenho controle quase total da condição ambiente, nós detectamos vários problemas de irregularidades que podem afetar os meus trabalhos, os meus tratamentos. E eu preciso separá-los ou então, quando não conseguir separá-los, eu preciso distribuir esse erro. E, ao final, eu preciso comparar quem é que interferiu mais no resultado. Foi o tratamento que eu estabeleci ou foi a somatória dessas condições, algumas das quais eu percebi, algumas das quais eu nem sequer percebi que existiam e que estavam interferindo. Há diversos procedimentos estatísticos para se analisar os resultados. Mas, em essência, a primeira coisa que precisa se fazer é identificar qual a parcela dos resultados foi influenciada pelos tratamentos que você aplicou e qual parcela foi influenciada por outras condições, que nós chamamos normalmente de erro ou de resíduo. exercício. Vou dar apenas um exemplo, que é o teste F. Começando o teste F, de trás para frente. O teste F, ao final, ele vai comparar uma coisa chamada quadrado médio de tratamentos em relação ao quadrado médio do resíduo ou do erro. Esse, essa relação, essa fração vai me dar um valor que pode ser maior que 1, igual a 1 ou menor que 1. Se essa relação for menor que 1, significa que o valor de baixo é maior que o valor de cima, ou seja, o erro interferiu mais até do que os tratamentos que eu testei. Então, nesse caso, não é confiável aquilo que eu apliquei, porque ele está na mesma proporção ou até em proporção inferior de influência do que o erro experimental. Eu preciso, então, que ele seja maior do que 1, para que os tratamentos interfiram mais do que o erro. E não apenas maior que 1. Ele precisa superar um valor valor de tabela, que foi desenvolvido em função da probabilidade de erro que você está trabalhando. Essa probabilidade pode ser de 1%, 5%, e isso normalmente é escolhido no início do trabalho. Então, o que eu preciso, na verdade, é determinar qual a influência daquilo que eu provoquei, daquilo que eu controlo, ou seja, dos meus tratamentos, e qual a influência do erro experimental, ou seja, como no caso da sala de germinação que a gente viu, todas aquelas condições que podem estar interferindo no resultado, e que não são o meu objetivo, evidentemente. Então, esse F é obtido por uma série de procedimentos estatísticos, e isso será dito em um outro vídeo. O que eu gostaria que vocês tivessem claro é a importância de se chegar num valor desse, em que eu comparo qual o efeito daquilo que eu efetivamente apliquei no tratamento, qual o efeito daquilo que é o meu erro experimental das coisas que interferiram no resultado, e que eu simplesmente não vi, não consegui isolar, e que acabaram interferindo no resultado final. Tá ok? Portanto, é preciso tomar bastante cuidado quando você vai de encontro aos resultados que uma análise estatística te fornece. Por exemplo, uma análise estatística diz que, embora aquela diferença seja grande, ela não é significativa, a análise estatística dos dados está olhando para as duas variações, aquela dos tratamentos que você provocou, e todo o conjunto das variações que vieram, que são decorrentes daquilo que você não controlou e sequer sabe que estão atuando. Então, cuidado quando você faz uma análise estatística dos dados, ela diz não significativo, e você resolve, pela grande diferença numérica, começar a tomar decisões em cima disso. Você não conseguiu controlar, você não está olhando para todas as variações não induzidas por você, que estão atuando, que são decorrentes das variações do ambiente experimental, e que atuaram, às vezes, de forma muito mais expressiva do que os próprios tratamentos que você aplicou. Ok? E é isso aí galera, espero que vocês tenham entendido a importância da análise estatística, do delineamento experimental, para que os resultados da sua pesquisa sejam realmente confiáveis, ok? É isso aí, até a próxima! E aí